A proposta da reforma da Previdência do Bolsonaro está cheia de mudanças que trarão grandes prejuízos aos mais pobres. Uma delas é a redução do pagamento do abono salarial. Só com esta medida o governo quer garfar 169 bilhões de reais da população mais pobre. Hoje o abono é pago a cada ano para os trabalhadores e trabalhadoras que recebem até dois salários mínimos. Cerca de 1.900 reais. O governo quer reduzir esse valor pela metade, ou seja, somente aos que recebem um salário mínimo de 998 reais. Com essa redução, em cinco estados os beneficiários deixariam de receber o abono. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois neles o salário mínimo estadual é um pouco maior que o mínimo nacional. Esta redução é absurda e tem um impacto gigantesco no orçamento das famílias mais pobres. Hoje existem 47 milhões de trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada. Mais da metade recebe até dois salários mínimos. E têm direito ao abono, o que representa 24 milhões de assalariados. Com a nova regra, o número seria reduzido para apenas 2,6 milhões de beneficiários, eliminando 90% deles. Inserir o tema do abono na reforma é um absurdo sem sentido. É um assunto que não se relaciona à Previdência. E foi inserido de contrabando no texto. Aproveita-se um projeto de lei para introduzir outros temas que não se relacionam com o tema central. Cortar o abono, como quer o governo, é um ataque direto aos rendimentos das camadas mais pobres da sociedade. Temos que dizer não para essa proposta. Acompanhe o nosso mandato, mande uma mensagem de WhatsApp para o número 11-9-5050-4188 e vamos juntos impedir que mais esse absurdo do desgoverno brasileiro se realize.